Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O consumidor tem que pesquisar com alguma paciência se quiser usar o álcool gel para se proteger do vírus da gripe. O produto está faltando em boa parte das farmácias da região metropolitana da capital devido ao excesso de procura. Prateleiras com e sem álcool gel. A falta do produto, que ajuda no combate à gripe, tem sido notada em algumas farmácias da cidade desde a semana passada. Segundo a funcionária desta rede de farmácias, a intensa procura pelo produto antes do início do inverno pegou a todos de surpresa. A indústria até, a logística, ela acabou se atrasando um pouquinho, mas hoje nós estamos com o álcool gel disponibilizado para toda a comunidade, na maioria das nossas filiais. O preço do álcool gel varia de 4 a 15 reais dependendo do estabelecimento. A previsão é de que em até 10 dias o produto volte à prateleira da maioria das farmácias. Você tem o costume de utilizar álcool gel para se proteger do vírus da gripe? Não tem. Não tem o costume. E não tem em casa? Não tem em casa. Lava o mesmo com água e sabão. A gente carrega na bolsa, quando é um pequeno, né, para a gente passar. No local a gente vai, se tem o álcool gel, a gente passa em alguns lugares que não tem, né. Segundo este infectologista do Hospital de Clínicas, o álcool gel é 100% eficiente no combate ao vírus da gripe. Na ausência dele, evitar o contágio fica muito mais difícil. O ideal seria não colocar as mãos na boca. Fora isso, mas é mais difícil, é lavar com água e sabão as mãos por pelo menos 30 segundos. E os dois colteiros gaúchos também vão colaborar no combate ao mosquito Aedes aegypti. É, e neste sábado eles foram capacitados para realizar a aplicação de um larvicida, que vai ajudar na prevenção do mosquito em bairros de Porto Alegre e Canoas. Antes de sair a campo, a capacitação. Uma palestra para tirar dúvidas, reforçar práticas e passar aos monitores de seis grupos de escoteiros, quatro de Porto Alegre e dois de Canoas, as principais ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Só que não para por aí. Além de repassar este treinamento aos grupos, que somam mais de 600 pessoas, eles também vão visitar as casas da comunidade onde atuam. Atividades do mês mundial dos escoteiros. Uma preocupação muito grande com o mosquito Aedes aegypti, e o movimento escoteiro não pode ficar fora desse momento de trabalho, de dedicação para a comunidade onde eles estão inseridos, nós resolvemos agir, resolvemos ir para a rua com os grupos escoteiros para a gente poder mostrar para a comunidade e relembrar, na verdade, a comunidade como eles têm que prevenir a criação, o criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em uma parceria com a empresa gaúcha que patenteou e aprovou junto à Anvisa o primeiro larvicida totalmente biológico e de uso doméstico, os escoteiros vão usar o produto principalmente em locais de difícil acesso. Uma alternativa que pode auxiliar no trabalho mecânico de virar potinhos com água parada, que é o principal criadouro de mosquitos hoje. O produto, diferente de um inseticida, age através de uma bactéria que produz uma proteína que é nociva somente para a larva, não agredindo pessoas, animais ou o próprio meio ambiente. É um produto muito fácil de aplicação, um borrifador, então eu vou borrifar sobre áreas de uma forma preventiva, então se eu sei que ali acumula água, eu posso usar o produto, se ali já tem água acumulada, eu também posso usar o produto. E o que ele vai fazer? Ele tem dentro, o princípio ativo dele é uma proteína totalmente inócua e o que acontece? Quando a larva do mosquito se alimenta dessa proteína, ela se transforma em uma toxina dentro da larva do mosquito. Então é um produto totalmente seguro. Alexia ouviu tudo com atenção e vai ser uma multiplicadora do combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos conversar com todo mundo, explicar direitinho como a gente está aprendendo na palestra. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu antecipar em um mês a vacinação para a gripe dos seus servidores. A campanha começou nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira. Em 2015, cerca de 3 mil servidores foram imunizados, 690 a mais do que em 2014. Neste ano, com a adesão de mais órgãos da administração municipal, a estimativa é de que sejam vacinados em torno de 4.500 servidores. O dia será parcialmente encoberto e com chuva a qualquer hora em Porto Alegre. Faz 27 graus. Em Novo Hamburgo, chuva rápida e possíveis trovoadas. Temperatura em torno dos 25 graus. Mesma condição entra a Mandaí, no litoral norte, onde os termômetros registram 25 graus. A Fertilizantes e Área Internacional vai dobrar a capacidade de produção da fábrica de Rio Grande do Sul, no estado. De Rio Grande, no estado. Esta manhã, no Palácio Peratiné, na capital, foi anunciado um investimento de 1 bilhão de reais para a expansão da empresa. E com a modernização, ampliação, foco no meio ambiente e na sustentabilidade, o complexo industrial deve ser considerado um dos mais modernos parques de fertilizantes das Américas. O protocolo assinado hoje pelo estado era a garantia que faltava para que a empresa de fertilizantes fizesse o investimento em Rio Grande. O governador assumiu a intenção de manter, por pelo menos mais oito anos, os benefícios fiscais que garantem isonomia tributária em relação a outros estados para a produção de fertilizantes. Hoje é uma legislação que já existe, 75% desse produto que sai do estado, ele tem um benefício de crédito presumido que possibilita essa competitividade do aumento do mercado. Então nós não aumentamos esse crédito, nós confirmamos aquilo que já tinha hoje, já existe hoje no estado. A Iara vai duplicar a atual capacidade de produção de fertilizantes e misturas no polo de Rio Grande, com novos armazéns, linhas de granulação, acidulação, ensacados e big bag automatizadas. No ponto alto do empreendimento serão mais de mil empregos diretos e de 3 a 4 mil indiretos. O investimento de um bilhão de reais começa imediatamente. Este ano já 100 milhões de reais de investimento, nós vamos iniciar com uma parte de armazenagem e de granulação, que é produção, que é a parte mais crítica. Depois nos próximos dois anos, 2017 e 2018, são anos pesados de investimento, 350, 400 milhões cada ano. E depois nos dois últimos anos finais, mais os ajustes e também ampliando ainda mais a capacidade de estocagem. Então nós estamos aqui para gerar condições para que o desenvolvimento se faça sempre com sustentabilidade. Fizemos de tudo, estamos fazendo de tudo em várias áreas, para superar os processos burocráticos, para que se tornem leves e que haja a possibilidade de incentivar não apenas os grandes investimentos, mas também os pequenos investimentos, que estes são também importantes, assim como os médios, que devem fazer parte do conjunto também dos grandes negócios. O primeiro verão deste ano na Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM, aconteceu neste final de semana. O evento, na sede da instituição, que fica na Zona Sul de Porto Alegre, foi aberto à comunidade para adquirir, por preços simbólicos, artigos doados em excesso durante o ano. O encontro ocorre a cada dois meses e é organizado com a ajuda de voluntários, que fazem a triagem dos produtos colocados à venda. Toda a renda é utilizada na compra de alimentos e medicamentos para os moradores do asilo da SPAM. A segunda-feira será chuvosa em Caxias do Sul. Os termômetros registram 23 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer momento. Faz 24 graus. Em Ijuí, a previsão é de chuva rápida, que pode ser acompanhada de raios ao longo do dia. Máxima de 27 graus. Pouco já está em vigor no Brasil. novas diretrizes para a cesariana, que visam diminuir risco de morte materna e infantil. Em instantes, 200 mil mulheres são internadas todo ano no país por abortos clandestinos mal feitos. Guaiana, tempo parcialmente nublado e chuvoso. Temperatura de 26 graus. Em São Borja, sol com muitas nuvens e chuvas à tarde e à noite. Faz 28 graus. Mesma condição em Alegrete, onde a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Começa hoje a partir das 5 da tarde em Porto Alegre, 29º Fórum da Liberdade, que este ano vai propor uma reflexão sobre quem move o mundo. A crise política e econômica do país também serão pauta dos debates. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, o evento reúne pensadores, economistas, empresários e políticos do Brasil e do exterior. Entre os principais convidados internacionais estão os ex-presidentes da Bolívia, Jorge Quiroga e o do Uruguai, Luiz Alberto Lacage Herrera. O Fórum da Liberdade segue até esta terça-feira no Centro de Eventos da PUC, na Avenida Ipiranga, 6681. Porto Alegre teve um aumento de 28% no número de atropelamentos nos primeiros 3 meses de 2016. E entre as principais causas está a desatenção de motoristas e pedestres. Por outro lado, o número de mortos no trânsito da capital caiu de 13 no ano passado para 13 este ano. O primeiro trimestre de 2016 registrou nove mortes por atropelamento na capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram sete. O aumento vai na contramão dos demais dados divulgados pela IPTC, que em geral apontam uma queda na acidentalidade. É aqui no Hospital de Pronto Socorro que grande parte das pessoas que sofrem acidentes de trânsito em Porto Alegre são atendidas. Em 2015, o número de vítimas de atropelamentos que deram entrada no HPS chegou a 1.694. As pessoas idosas são as principais vítimas, mas a preocupação é com todos os pedestres. Segundo a EPTC, a falta de atenção é o principal problema. Quando a gente está na via pública, a gente precisa de todos os nossos sentidos ali para estar atento na via. E muitas vezes uma questão de desatenção pode gerar então essa situação de risco de um acidente. Hoje mesmo a gente percebe muitas vezes que as pessoas estão usando o smartphone, e isso tira atenção tanto quando na condução do veículo, quanto também para atravessar uma rua enquanto pedestre. E nas ruas é fácil constatar que cuidados, como utilizar a faixa de segurança e estar atento ao atravessar, nem sempre são seguidos à risca. Eu atravesso onde está sinalizado que é para pedestre. Você nunca atravessa fora da faixa? Já fiz, já fiz, mas procuro não fazer normalmente. Tem pessoas que às vezes atravessam e não olham, aí quem fica o culpado é o motorista. Eu também como sou motorista, eu sei das duas partes, dos dois lados. Para a EPTC, a diminuição das estatísticas passa pela compreensão de que todos fazem parte do trânsito. O que a gente acredita é que o trânsito é um espaço de compartilhamento, não é um espaço individual. Então todo mundo faz a sua parte. A gente sabe que educação, gentileza e cortesia faz parte do nosso cotidiano e de um deslocamento mais tranquilo para as nossas vidas. A EPTC começou a chamar taxistas nesta segunda-feira para que atualizem seus taxímetros com base nos dois reajustes aplicados à tarifa desde janeiro. Porto Alegre tem mais de 3.900 táxis em circulação. Se o taxímetro apontar 5 reais e 2 centavos, o equipamento ainda não passou por aferimento. Se apresentar 5 reais e 18 centavos, o taxista já atualizou o processo junto ao 1 metro e não pode utilizar tabela. Agora vamos falar de saúde. Já estão em vigor as novas diretrizes com orientações para a cesariana no Brasil. O objetivo é diminuir o número de procedimentos desnecessários que aumentam o risco de morte materna e infantil. Enquanto a OMS considera adequada uma taxa de 10% de cesarianas do total de nascimentos, o Brasil apresenta um índice superior a 50. Com a publicação das diretrizes, o país tem uma meta, reduzir a estatística para em torno de 30%. No pré-natal tem que haver essa política conjunta de educação. Então o médico que faz pré-natal, a enfermeira que faz pré-natal, educar aquela paciente a respeito do que é seguro para o nascimento do bebê delas. No Rio Grande do Sul, os dados são alarmantes. Cerca de 60% dos bebês nascem por cesariana. A rede privada concentra grande parte dos casos. O ideal que seria uma redução mínima de 10% de cesárea ao ano. A gente vai ter um impacto que a gente já tem alguns resultados preliminares, dizendo que a gente chega no ano de 2015 talvez com 1,1% a menos de procedimento cesárea, que é um número pequeno absolutamente, mas pensando no universo do Estado, já reflete um pouco desse trabalho. O protocolo orienta os profissionais da saúde a esclarecerem às mães que apenas em alguns casos o parto normal não é indicado. Se o bebê tem mais de 4,5 kg ou não está na posição adequada na hora do parto, quando a mulher já passou por duas ou mais cesarianas e nos casos em que o trabalho de parto não transcorre da forma esperada. Mas, na maioria das vezes, a cesariana não é necessária. Zezé trabalha como doula e diz que ao longo da gravidez, as mulheres muitas vezes ficam com medo do parto normal. Ela acredita que as mães precisam de informações para que o momento seja de tranquilidade e segurança. Eu penso que uma mulher, quando ela tem condições de escolher e decidir o que é importante para ela, entre uma grande cirurgia e vivenciar o parto normal, nenhuma mulher que tiver essa informação, ela vai escolher uma cirurgia, porque a cirurgia traz riscos aumentados. Débora, que tem quatro filhos, precisou fazer cesariana apenas uma vez, pois o bebê não estava de cabeça para baixo. No normal, a recuperação é melhor, a gente se sente bem melhor, até para a criança depois, né? Eu prefiro o parto normal, com certeza. Indicaria parto normal sempre. Se tem condições, a melhor coisa é fazer parto normal. E agora um dado bem preocupante. 200 mil internações de mulheres decorrentes das complicações do aborto são registradas no país por ano. É o segundo procedimento mais comum na ginecologia. O aborto clandestino é um grande problema de saúde pública, mas a lei proibitiva não impede as tentativas e consequências da interrupção da gravidez. Esse tema foi tratado no TV Repórter, que você vê a partir de hoje. Elas são empresárias, elas são faxineiras, elas são adolescentes, elas são negras. Em algum momento da vida, elas tomaram a difícil decisão de fazer um aborto. Mas elas pouco podem falar sobre o que sentem. Muitas vezes a confissão fica trancada na garganta. A minha mulher fez um aborto. Eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto. A minha mãe, eu já fiz um aborto. Eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto. Mais de um milhão de mulheres fazem abortos todo ano no Brasil. Para a lei, elas são criminosas. Para a igreja, pecadoras. Para as entidades que trabalham pelo empoderamento da mulher, elas são vítimas. E para os médicos, elas são corpos que precisam de ajuda. Ainda assim, o assunto é tabu. Precisamos falar sobre aborto no Brasil. Eu trabalho das oito e meia às dezessete horas, num cartório de registro de imóveis. Tenho três filhos. Saio todo dia, de manhã deixo elas no colégio. Volto, pego uma na creche, uma no colégio. E o Gabi fica com o filho mais velho, fica com o pai dele. Uma mulher como outra qualquer do planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada nove mulheres no mundo já fez um aborto. A Lidiane é uma delas. Lidiane, em que situação na tua vida tu decidiu fazer um aborto? Eu tinha 25 anos, tinha um namorado. E aconteceu. E eu não tinha nenhuma estrutura na época, nem emocional e nem financeira, para ter um filho. E aí eu decidi fazer um aborto. Tinha uma família que era muito rígida, não tinha como abrir para eles essa situação. Ela decidiu fazer o aborto sozinha. A primeira dificuldade foi a solidão. Muito difícil. E a gente tem que tomar essa decisão muito rápido, porque fica muito perigoso conforme vai passando o tempo. E sem ter alguém que te fique do teu lado, te dê a mão, é complicado. Mas... Depois veio o risco à saúde. Tive um febrão de 40 graus de noite. Passei muito mal de noite. E aí, como eu passei muito mal, e no outro dia eu fiquei muito mal, eu não quis nem procurar nenhum médico, nem nada. Eu queria que passasse tudo rápido. E aí fui procurar muito tempo depois. E aí a minha médica ainda falou que eu poderia ter perdido... Poderia ter dado muita complicação, que poderia ter ficado infértil desde aquela hora. E ainda o preconceito. Falar sobre isso e falar que já fez, as pessoas começam, parece que te desconsideram imediatamente. E esquecem todo o resto do contexto de quem tu é, de o que tu faz e como é que é a tua vida. A vida da mulher que faz o aborto é parecida com a de muitas outras brasileiras. A maioria tem entre 20 e 29 anos. 70% vivem em uma relação considerada estável e tem pelo menos um filho. Mais da metade das que induziram o aborto tem até 8 anos de estudo. Mas as pesquisas também mostram que entre as jovens de até 24 anos, quanto maior a renda e a escolaridade, maior a chance de interromper a primeira gravidez. Quando conversamos com representantes de entidades feministas, elas lembram que por trás de tantos números estão mulheres que precisam de auxílio. As mulheres, buscando as formas de abortar, elas realizam a interrupção da gestação. Muitas vezes com muita dor, insolidão, correndo todos os riscos, além de todo o sofrimento psíquico que significa se submeter a essa situação. O risco para a saúde é um dos argumentos mais usados por quem defende a legalização do aborto. Hoje, grande parte é feita com a ajuda do misoprostol, usado para problemas no estômago e que funciona como abortivo. O uso é considerado mais seguro, o que não impede as complicações. Quase 80% das mulheres que usam os comprimidos procuram os serviços de saúde em até 24 horas. Um dos postos mais movimentados da capital recebe dezenas de pacientes. Muitas mulheres que foram submetidas a uma tentativa de aborto ou um aborto acabam acorrendo a nós para ter resolvido as complicações dos procedimentos que foram feitos. Quais são essas complicações? Sangramento, perfuração uterina e infecção. Tudo isso pode ocorrer quando é feito de uma maneira não adequada. E isso ainda acontece? Com muita frequência, é altíssimo número, inclusive a mortalidade é muito alta dessas mulheres que são submetidas a aborto. E todas elas falam, eu fiz um aborto, eu tentei fazer um aborto, ou às vezes elas até dizem outras coisas. Muitas vezes tem medo da reação ou da descoberta, caso tenha sido clandestino, então às vezes não comunicam, outras acabam comunicando e informando a história verdadeira. A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre permanece sob restrição de atendimento devido à superlutação. São 129 pacientes para 41 leitos e 7 crianças para as 9 vagas pediátricas. Enquanto perdurar a situação, serão atendidos somente casos de risco extremo ou de morte. O Hospital São Lucas da PUC também atua com restrição, avendo apenas casos graves. São 24 pacientes para 13 leitos adultos. Períodos de nublado com chuva a qualquer momento em Santa Cruz do Sul, faz 26 graus. Na cidade de Santa Maria, tempo encoberto e chuvoso ao longo do dia, temperatura de 23 graus. Em Cachoeira do Sul, céu encoberto e precipitação ao longo do dia, máxima de 26 graus. Veja a seguir, Carnaval Fora de Época, bloco Fusca Azul agita moradores da zona leste da capital. Carnaval Fora de Época O multipalco do Teatro São Pedro terá que passar por novas análises para ser liberado pelo Corpo de Bombeiros. A instituição precisa atualizar o plano de prevenção contra incêndios com atenção especial a este setor. A casa de espetáculos foi liberada na sexta-feira, depois que os equipamentos contra fogo foram testados pela corporação. Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, ela chegou a ser interditada por dois dias. A direção do teatro afirmou que os extintores haviam sido trocados e que conta com um sistema de segurança adequado. Amanheceu chuviscando em Bagé nesta segunda-feira. A previsão no decorrer do dia é de chuva rápida com trovoadas e temperaturas mais baixas, na casa dos 20 graus. Em Pelotas, hoje será um dia nublado e chuvoso, com máxima de 25 graus. Mesma condição na cidade de Rio Grande, onde faz 24 graus. E teve carnaval neste fim de semana em Porto Alegre. No bairro Petrópolis, na Praça Tamandaré, zona leste da capital, o bloco Fusca Azul agitou a comunidade. Os moradores da região puderam brincar do meio-dia às 10 da noite de sábado. O bloco neste ano se preocupou com a segurança pública, propondo o cercamento eletrônico dos bairros. A bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina marcou presença na folia. E hoje o município de Nova Bresta está de aniversário. Localizado na região central do estado, o município completa hoje 51 anos. Parabéns! Parabéns! Canal Aberto volta amanhã. Vem aí, plano de jogo, mais informações no jornal segunda edição às 7 da noite. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!